A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. 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 Você já responde. Beleza. Faz uma. Cheio. Vem lá. Vem. 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 Vem lá. Vem lá. Tchau. 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 Essa foi ruim. Essa foi ruim de novo? Agora é você. Não é pra você pegar, tá? Entendi. Quer que eu vou de novo? Não, não. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. No final, o estalado vai cair. Você fica duro. É. Entendeu? Entendi. Vai cair desse lado, senhor. Vamos, você que vai. Vem. 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 Vai pessoal. É. Vai agora. Vai奪. Vem. Vai. Vai. Oi. Ei! 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 Você está para ocupar mais o meu chute. Faz a sequência. Pelo outro lado, ele durou. Entendo. Em cima. Pula do outro lado. Segura. Isso! Bora! Vida na marca. Bora! Entendo. Em cima. Do outro lado agora. Ei! Ei! Isso! Eu te pego. Ei! 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 Vai ter que tirar essa maneira. Ei! 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 E aí? E aí? Bora! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Isso é pra você ficar tudo. E aí? Vai! Barriga! De novo. Vai, deduzo ali. Um, dois. Usa, cruza. Vai. Um, dois. Um, três, três. Um, três, três. Três 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 É, se você dá dois, você vê que você percebe A cabeça tem que bater É, porque eu estou descendo Aí você não pega Três 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 Pum! Eu já estou batendo perto. Eu estou batendo aqui. 3, 1, 2, 3, vindo! 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 Vindo tudo! Vindo! Vindo tudo! Puma! Agora você chuta. Quando eu chutar vocês, eles chutam. Entendido. Entenderam? Isso! Você abaixa um pouquinho. É? Mas aí você vai me obrigar a não abaixar. Não abaixar. Quem abaixa muito é capulista. Capulista. Ele bate assim. Embaixo deitando. A hora de ver o cara vai ser deitado. 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 Você aceita esse? Doce. Vai bater aqui. Por aqui. Você sobe. A primeira sentença é muito perto. É. Vai fazer isso aqui. Vai ser aqui assim. Puxa. Asseguir. Vai testar. Puxa. É. Aqui puxa. Só tiro o cotovelo né. Ele vem aqui. Livrando o cotovelo. É. Agora é você. O que é isso? 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 O que é isso?